E cá estamos nós para esta quarta-feira animada, Eduardo Gageiro, foste objeto de uma singela, mas senti de homenagem de alguns dos teus amigos, irmãos de armas, fotojornalistas, com uma paixão comum, a fotografia, lembras-te do primeiro momento, da primeira fotografia, ou aquela tradicional pergunta, quando eras pequenino, era mesmo fotógrafo, fotojornalista, enfim, o que quiseres chamar, querias ser? Eu não sabia o que é que queria ser, o que eu queria era fazer fotografias, e comecei a fazer fotografias, e muito miúdo, com 11 anos, com a máquina de um irmão meu, que ele não ligava muito àquilo, e comecei a fazer fotografias lá no rio Trancão, em Sacavé, lá os pescadores, etc, etc, e nas férias, quando eu ia para a Rua do Desfio, e entretanto, uma paixão-grava de ar-notícias, e educando sobre o direito de ar-notícias, publicavam fotografias dos leitores, e eu entretanto mandei umas fotografias do rio Trancão, era um pescador a cozer as redes, coisas útecólicas, cozer as redes, com um cão, também dentro do barco, e outra fotografia era tirada nos adores da Ruta dos Vídeos, era um pastor, e um moleiro, e um moinho, fotografias, portanto, de miúdo, mas eu sempre gostei de fotografar pessoas. E mandei para o Diário de Notícias, e fiquei-me espantado, quando eles publicaram as minhas fotografias com o meu nome, eu fiquei deslumbrado, é lógico. E entretanto, a partir dessa altura, achei que devia fazer mais fotografias com máquinas melhores, e então, não tinha máquinas, comecei a pedir emprestadas, aquela não tinha qualidade, e entretanto, coincidiu, passado pouco tempo, o meu pai achava que a minha promoção social era ir para a fábrica de louça de Sacavém, fui para a fábrica de louça de Sacavém, e entretanto, foi ótimo para mim, já com máquinas empestadas, comecei a fazer fotografias aos velhos operários, etc, etc, e também, quer dizer, isso teve uma grande influência na minha maneira de encarar o mundo, porque eu era miúdo, mas ficava muito sensibilizado pelos velhos operários, a pedirem esmola aos novos operários, porque não havia assistência social, não havia nada, e tudo isso contribuiu para que eu quisesse ser fotajornalista. Portanto, então, eu deixava-me sensibilizado, na verdade, pelas pessoas, fotografava pessoas, mas não tinha qualquer opção estética, mas o museu, fizeram as minhas fotografias aos pintores e escultores que havia lá na fábrica, eles eram uma ajuda fantástica. Começaram a ensinar uma parte estética, começaram a dizer onde é que eu devia pôr o motivo principal, os motivos secundários, mas vai que vem, vai ali, fizeram-me inclusivamente. Eu lembro, o Sr. Armando Pesquita, que era escultor, fez um retângulo, cheio de quadradinhos, e dizem que tem regra do ouro. Portanto, o motivo principal tem que ficar aqui deste lado, mas os outros motivos daqui, e tu se conseguires, além do conteúdo, dar uma certa forma às fotografias, elas ficam mais agradáveis à vista. E foi assim. Mas, portanto, Eduardo, e vamos fazer aqui um pequenino intervalo, digamos, há um primeiro momento em que tu achas que o que estás a fotografar tem de ser visto. Queres mostrar, queres mandar para o jornal, mas, portanto, esse momento, eu creio que é aí que nasce a tua vocação, ou seja, não te ficares só pelo... O que eu achei é que as situações que me rodeavam eram tão injustas, que eu comecei a pensar que uma maneira, talvez, de denunciar essas situações era de ser jornalista, foda-jornalista, na altura não se dizia foda-jornalista, era repórter fotográfico de imprensa. E, entretanto, ele conseguiu, pode ir à popular, mas eu não consegui. Nessa altura, os repórteres que jogavam em dois jornais eram uma autêntica máfia, não deixavam entrar ninguém. E, então, eu tentei ir, não consegui, mas, numa determinada altura, quando o Mário Ventura ofereceu um diário-lhe sentar lá em casa dele, ele morava mesmo ao meu lado, o pai dele era empregado na companhia das águas, morava, estávamos ali mesmo ao lado, eles convidaram-me a esse jantar e apresentaram o Urbano Carrasco, o Jorge Rodrigues, imensos jornalistas, e, então, o Jorge Rodrigues, que era o diretor do Diário Ilustrado, é que disse, pode-se aparecer lá, que eu vou colocá-lo como fotógrafo, era o diretor do Diário Ilustrado, como fotógrafo. Eu fui ao Diário Ilustrado, apareci lá, com a minha máquina, assim, a um fotógrafo, que é um dos poucos que ainda é vivo, e diz-lhe assim, o que é que tu, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Eu sou fotógrafo, com árvore químico, lá estava sendo fotógrafo, lá tu vais ir para o laboratório a revelar as nossas fotografias, ele, nessa altura, é o João Ribeiro. E, então, mandavam mais do que o próprio chefe da educação. E lá fui eu, durante, tive um ano e tal, no laboratório a colégio de fotografias, nessa altura, só para... Não te sentes humilhado? Percebeste que isso fazia parte de uma etapa? Não, 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 foi mesmo uma curiosidade fantástica. E, então, lá fui eu colar as fotografias deles, que era, faziam nessa altura, conferências de imprensa e inaugurações do Terreiro, ou do Tomás, ou não sei o quê. E, então, talvez passado um ano, o Lélio Estrat tinha um suplemento literário. E, então, passado um ano, havia um dos colaboradores, que era um homem intelectual, que era o, não concordo agora o nome, Carlos Cunha e Júlio, que era o solano universitário, queria um fotógrafo e não havia, porque... Onde é que está o João? Ah, o João está no dia da manhã, possivelmente, onde somos agora, era fotógrafo também aqui no dia da manhã. E, então, eu estou afirmando, afirmando que está fazendo um trabalho para o Terreiro, não sei o que mais. Então, e agora? Preciso de um fotógrafo para ir fazer fotografias, ou era o Ferreira de Caixa de Alvaro em Dionísio, já não lembro. E não há. Então, o que é feito aquele miúdo que foi para cá? Ah, está no laboratório. Laboratório porquê? Porque o João não quer que ele faça fotografias. Mas o que é isso? O fachador, mas elas chamaram o miúdo para fazer fotografias. E, então, lá fui eu, muito tímido, para fazer a minha primeira reportagem. E, então, ouvi com muita atenção, digamos, a entrevista. Fiz duas ou três fotografias. E, então, depois, baseado no que eu tinha ouvido, propus ao escritor, olha, já agora não se importa de ficar aqui. O senhor diz que costuma escreveram. Não se importa de ficar aqui. Não se importa de ficar aqui. Não se importa de ficar aqui. Já fiz uma variedade enorme de fotografias. E, então, quando as fotografias apareceram aos chefes da ação, disseram, isto é diferente. E, então, eu já não disparava um flash direto. Eu já tinha um fio. Eu lia muito sobre fotografias. Eu já tinha um fio. Davam um flash indireto. E, então, as fotografias eram diferentes. E, então, ficou estabelecido que eu é que fazia todas as entrevistas para o desenvolvimento literário. E, durante um ano, talvez, ou dois, andei ali a fazer fotografias. Isto ajudou-me a mim até intelectualmente. Ensinaram-me imenso. E vamos fazer aqui uma pequena pausa com o miúdo que, finalmente, foi chamado para a trincheira da fotografia. E já voltamos.